Fala galera, TV Gamerzaria, eu sou o Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal Fórmula 1 2021 Modo campeonato aqui na Liga Pro Race, essa é a terceira etapa aqui nesta 29ª temporada, grande prêmio da Bélgica Estou aqui com a Williams, que é o pior carro, o lastro é realista, então a Williams é o pior carro E a Mercedes ali é o melhor, e vamos lá ver o que acontece, eu acabei esquecendo, esqueceu não Fui pegar uma água, acabou passando aqui a volta de apresentação, então vamos aguardar os carros chegarem E aí sim, vamos para a largada aqui no grande prêmio da Bélgica, link aí na descrição, para quem quiser ver a corrida Com o comentarista, também com o narrador e tudo mais, o link está na descrição, deixa o like também, que ajuda demais, fechado? Beleza, vamos lá nos preparando aqui para a largada, largando aqui o oitavo lugar, não consegui fazer uma volta melhor com a Williams E vamos lá, mas espero que não dê nenhum bug hoje, né? Ali é sempre o Kyle mesmo que demora para sincronizar pela internet dele, que é bem ruim, bem, bem ruim mesmo Vambora A saída até que ok, hein? Eita, rodaram do lado Vou em quinto lugar Bom, já o primeiro aviso, né? Primeiro aviso, né? Primeiro aviso, é osso, hein? Como se você está, ele vai se batendo, né, vel? Vamos lá. 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 Mano, aquela briga da McLaren com a Alfa Tauri não vai terminar bem, eu acho. Tomara, né? Eita, acabei de falar. Acabei de falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você quer ver uma outra câmera, alguma outra, algum outro carro, câmera de outro carro, link na descrição, vai lá. Para você não perder nada. Foi difícil acompanhar uma Red Bull ali na frente, porém, está bem próximos, eles estão bem próximos. Ok, o DRS já está disponível. E aí o Ruja é quase rodar sempre, né? Certo, devagar, devagar. Sua diferença de tempo está negativa. Está rápido demais. Reduza o ritmo. Tá, era um virtual safety car, não é safety car. Por quê? Não faço a mínima ideia. Mas é bom não ser safety car, né? Dá uma olhada aqui nos pneus. Os pneus já estão indo para o saco, né? Peneu médio depois, não vou colocar pneu duro na Bélgica. De jeito nenhum, mano. É bom que vamos dando uma economizada nesse pneu lá. A bandeira amarela virtual vai terminar. Mantenha o ritmo até a bandeira verde. VSC terminando. Espere a bandeira verde. É, eu sempre perco o tempo, né? Não tem jeito, mano. Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia. Teve um incidente na pista. Mas os oficiais não planejam enviar o safety car agora. Tenha cuidado. Primeiro, o relargo é melhor, hein? Bem que não é, né? Uma relargada de fato. Bom, já colou ali de novo. É uma Red Bull, né, mano? Uma Red Bull, vou tomar o Fatal, hein? Tem um aviso apenas. Tentar manter assim. Nossa diferença com o carro da frente é de 2.7 segundos. Lembrando que o TGS está liberado, né? Cuidado, a aparência deve começar a cair logo. Tivemos um virtual safety car, né? Não foi safety car. Safety car que dá uma cancelada em duas... Hum, rodeio. Há uma nova estratégia disponível no PMF. Nossa diferença atrás é de 7.2 segundos. Rodei sozinho, hein, mano? Que vacila. Ah, deixa eu pensar agora o que eu vou fazer. É, vou ser obrigado a colocar duro. Não queria. Porém, eu seria obrigado. Caraca, sozinho. No lugar que eu não rodo, velho. Não costumo rodar ali. Bom, bora parar. Caraca, tá sendo uma corrida perfeita, velho. Perfeito. Tá no terceiro lugar de Williams, valeu. Um errinho, né? Bom, bora parar. Colocar pneu duro, porque não tem como... Pneu médio, né? Pneu médio não chegaria até o final. Por isso que eu vou na minha estratégia do pneu duro. Teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo. E não planejam enviar o safety car agora. Sai, sai agora. Teve um incidente na pista, mas os oficiais não planejam enviar o safety car agora. Tenha cuidado. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. Bandeira amarela. Bandeira verde. Bom, torcer para o safety car agora, né? Aquela hora não era bom o safety car, mas agora é. Ah, segundo aviso. Besta, besta, besta. Teve um incidente na pista, mas os oficiais... Meu Deus, Jeff, que chato, velho. Tenha cuidado. Toda hora, mano. Ele está falando isso. Toda hora. Tá aí. Safety car, mano. Ótimo. Excelente. Vou tentar já ultrapassar ele aqui. Não ficaria travado. Acho que não ficaria travado atrás, né? Certo. Devagar. Devagar. Sua diferença de tempo está negativa. Está rápido demais. Reduza o ritmo. Mano, eu estou em décimo lugar. Tem um atrás de mim. Eu vou parar e colocar médio. Vou parar e colocar médio. Só aqui. Eu vou parar... Não agora. Daqui a pouco. Vou passar mais uma volta, eu acho. Bom, vou já parar agora. Já colocar o médio. Vamos ganhar uma posição, eu acho. Voltando aqui no oitavo de pneu médio. Você só tem mais uma parada. Uma parada. É, agora é arriscar e levar até o final. Beleza. Vamos embora. Essa é a última volta, né? Com o safety car. Aquecer o pneu que está muito frio. Tem que aquecer bem esse pneu aqui. Boa, praticamente aquecido. Vamos lá, mano. Para a relargada. Volta 10. Total de 22 voltas. Vamos chegando na metade, hein? Quase o cara bate ali. Vamos lá. Deveu uma puxada no carro ali, hein? Ok, tudo limpo. Já rodei ali, peguei a zebra de novo, hein? Teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo. E não planejam enviar o safety car agora. O medo de ficar perto desse cara aí. O medo de ficar perto desse cara aí. O medo de ficar perto desse cara aí. E não dá pra dentro do mundo. Agora, o medo de ficar perto desse cara aí. É só virar. É só virar. É só virar. Acabou como é que é isso? Cuidado, cuidado Não sei se teve erro, mas teve alguém batendo ali, né? Ok, tudo limpo Está sem o bico, parece Vamos lá, vamos lá, vamos lá T helicopters ... ... ... ... Amém. Você vai entrar nos boxes nessa volta. Tente fazer esse o melhor tempo possível. O Jeff ainda acha que eu vou parar. A diferença com o carro da frente é de 5.6 segundos. Faltando sete voltas para o final. Quebrou alguma coisa ali, será? Na Liberatio? A diferença é de 4 e pouco, está em 3. Talvez suba um pouco agora, porque eu errei muito. Já voltou para a 4. O meu pneu já não está tão bom, né? O Safety Car ajudaria? Bastante, bastante. O Virtual ajudaria já, né? O Virtual agora. Seria perfeito. Teve um de dente na pista. Mas os oficiais não planejam enviar o Safety Car agora. Tenha cuidado. Beleza, três voltas para o final. Eu perdi as contas. Quantas vezes o Jeff falou essa frase aí? Tem alguma coisa na pista, mas não vou mandar o Safety Car. Toda a volta praticamente, ele está falando isso. Pegou para rodar lá de novo. Galera, por favor, também não se esqueçam do like. Muito importante o like de vocês. Vamos lá também na live da ProRace. Deixem like lá também, amada. Aquela fortalecida. Aqui na ProRace tem que ver que está legal, está indo bem. Eles mantêm, eles continuam. A gente tenta levar, né? Um título aqui em Estarlandia. Vamos brigar para isso. Depois dessa, vão faltar apenas duas voltas. Espero, sinceramente, que dê o penão. Vamos lá, aqui estamos na penúltima volta já. Por enquanto, um quinto lugar que é muito bom, né? Aqui com a Williams. Quem está vencendo, acho que não é nenhuma Haas. Não, é uma McLaren. O carro de trás diminuiu um pouco a sua vantagem. O que eu vejo aqui na transmissão, fica mais fácil. Ainda vem o número de volta, de pneu e tudo mais, né? Então, o segundo colocado é uma Haas e o terceiro uma Haas. Então, vamos, dois pontos ali para o, dois não, quatro pontos a mais ali para o terceiro, eu acho, né? E seis para o segundo. Vamos mantendo a liderança do campeonato, hein? Eu acho, né? Eu tenho tanta certeza, acho que sim. Aguenta aí, Penel, aguenta aí que eu já tirei totalmente o pé. Agora é só levar o carro para casa. Caco Ramos está com dez segundos, hein? Sou mestre disso antes, né? Quem sabe? Essa é só a última volta. Última volta da corrida. Opa, caiu a diferença, hein? Dez do lacinto. Será que dá? Tem combustível para cerca de três voltas. São três décimos que eu tive que tirar de Williams aqui, né? Sem RS, ainda com o flip. Bandeira amarela. Opa, bandeira amarela. Foi ele, hein? Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Quarto lugar. Isso aqui é a pressão, né, velho? Ele podia ter algum dano no carro, né? Mas é a pressão. Está aí em quarto lugar. Sensacional de Williams. Na ponta dos dedos agora. Que susto que eu levei, mano. Passei, hein? Passei! Passei! Terceiro lugar! Eu não entendi que o cara parou no box. O cara parou no box. Deu para passar. Terceiro lugar, mano. Caraca, ainda acreditável, velho. Não sei o que aconteceu, vai na transmissão, dê uma olhada lá, link que está aí na descrição. Fechado? Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti